O que é que fazia? Isso tudo... Ah, isso é no momento que a gente reage, não faço a mínima ideia. Em Portugal, em 1755, nesse terremoto, mas nada de concreto, assim. Posso falar? Eu creio que em 1969, entre 68 e 69, houve um tremor terra e nós éramos todos pequenos, não quero dizer que eu sou velha agora, não é? E o meu pai mandou-nos esconder todos debaixo da mesa. Oito filhos, venham para aqui, ele parecia um policicinaleiro e pôr-nos todos debaixo da mesa. Quando houve isto, o quarto andar e o coiso dos gotos, que era tudo em pedra, aquilo caiu tudo. A preocupação dele é se aquela parte abarroava para cima de nós. Gostou-nos todos e ele ficou ali em cuecas, foi a primeira vez que eu vi o meu pai em cuecas. Mas lembra-me tão bem. E já contei isto aos meus netos. Ah, eles começam-se a rir das coisas que eu digo, das coisas que eu conto, mas têm interesse pelas coisas. Até ao mais pequenino conceitamento, às vezes, ó avó, tu és muito inteligente, não és? Não, a avó não é nada inteligente. O livro da vida é que nos ensina, semeando coisas. Mas isso é tudo de mentemperas do tempo. A gente não dá para caber certas e terminadas coisas. Eu ainda ontem estava a ver o telejornal e um sismo qualquer lá fora e um carro, parecia um carro de papelão. Foi a não sei quantos metros de distância. Ai, sei lá, o tipo de plano de emergência que a gente tem é quando há qualquer coisa e é logo para os bombeiros, coitados, são sacrificados. Um ponto de encontro para a nossa família. A nossa família é um ponto de encontro, por norma, e eu creio que 50% só se vê nos funerais. Nas escolas há telhados que é um simples, como se chama, uma folha de alumínio, por exemplo, lá em Sintra. Numa escola primária, o telhado, porque chove lá dentro e como a câmara é muito nemérito e arranja tudo, mandou pôr uma folha de zinco em cima do telhado. O que é que a gente deve fazer? Querida, o que é que a gente deve fazer? Olha, ir com pau, direito aos grandes, só abrindo a cabeça e pronto. Olha, eu não sei dizer. É que os filhos deles não vão para as suas colas. Pois, mas não são por isso que são mais inteligentes. Porque eu tenho três netos, qualquer um deles, desde a primária até agora, já ao 11º, tem tirado notas 19-20 e andam nas escolas primárias. É um oficial que vai ver quando está em construção, se os aliceses estão bem, mas também se tiverem mal, são gratificados para a porta do cavalo e deixam andar e está a andar. Isto aqui em Portugal é assim. É verdade, aliás, até que havia de haver mesmo uma vestoria todos os anos. Da parte das juntas de freguesia, por exemplo. Das autarquias? Das autarquias. Não controla nada. Não controla nada. A gente tem que acabitar que sim. Vamos acabitar que não. Muito obrigada. Obrigadíssimo. A Júlia florista, boêmia e fadista, diz a tradição, foi nesta Lisboa, figura de proa da nossa canção. Figura bizarra que é o sonho da vida. E eu sofro muito os ouvidos desde garota. E naquele dia estava com moinhas dos meus ouvidos. E lembra-me dizer à minha mãe, ai mãe, foi-me tanto os ouvidos. E nós éramos tão pobres naquela altura. O meu pai só sabia fazer vídeos, não havia televisão. E a minha mãe disse assim, espera aí que a mãe vai-te ferver um bocadinho de azeite e depois-te punha-me com algodão para abrandar a dor. E era assim que curavam as otites antigamente, com azeite fervido. Ela estava ao fogão e nisto eu estava assentada na sala, na cadeira, pronto, a cachar-me do ouvido. E vejo o quadro a tremer, o candeeiro todo a tremer e eu começo a gritar. Deem logo cada um para si, os porcos assim, dos corrais. Eu lembro-me disso. Olha, havia, por exemplo, nós íamos ao jardim geológico, dois em dois anos, quando a minha mãe pelo Natal fazia as filhosas. E isso são coisas que não me saem da minha cabeça. E é natural, se algum dia acontecer que eu me lembre. A gente também apanha valores e esses valores são positivos, não é?